Choro Quando de ti estou longe Tão longe Que mal eu posso esperar Pra ver o pão de açúcar A pedra do ar voador Fazer do mar uma canção de amor Rio, não só janeiro é do rio No frio, aquece tantas paixões As tardes cariocas Que o sol vem iluminar Afina os violões pra te tocar Rio, só vem matar a saudade Verdade, mas já não quero partir Então, no corcovado Subir bem mais alto Eu vou pedir um visto ao Redentor Rio, não só janeiro é do rio Rio, não só janeiro é do rio No frio, aquece tantas paixões No frio, aquece tantas paixões As tardes cariocas Que o sol vem iluminar Afina os violões pra te tocar Rio, só vem matar a saudade Verdade, mas já não quero partir Então, no corcovado Subir bem mais alto Eu vou pedir um visto ao Redentor Rio 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 Tchau, tchau.